E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stack No vídeo de hoje a gente continua então a série de Construct 2 Esse é o vídeo que vai encerrar a segunda temporada, então ele é o Update 2 É um vídeo geral com alguns ajustes, respondendo alguns comentários e mostrando algumas coisinhas mais A primeira temporada do Construct teve 5 vídeos, 5 aulas e o Update 1 E a segunda temporada mais 5 vídeos do Update 2 E na sequência a gente entra então, quando a gente continuar fazendo os vídeos de Construct Na terceira temporada, porém a gente vai focar também em outras ferramentas Principalmente a Unreal Engine 4, como a gente postou no nosso vídeo de novidades no canal ontem Então vamos começar esse Update 2 Vou mostrar pra vocês hoje, então responder alguns comentários e mostrar basicamente Como que você poderia fazer um jogo de Infinity Running Aquele joguinho que o personagem fica correndo e enfim, né? Vamos lá? Vamos começar Música 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 Primeiramente eu tenho que mostrar outras coisas pra vocês Eu vou aproveitar o Infinity Running pra já mostrar também Vamos fazer um novo projeto Então um projeto em branco, vamos abrir Eu vou mostrar também Eu vou mostrar também como deixar o layout transparente Fazer tela de vitória E uma outra coisinha também Que eu tenho que mostrar pra vocês Que são os exemplos do Construct Enfim Vamos lá Primeiramente eu clico com o da direita Insino um novo objeto Um sprite E a gente faz o que a gente fez em quase todas as aulas Vamos inserir o nosso personagem aqui Dar pra ele o famoso Behavior Plataforma Vamos fazer um chão Vamos colocar aqui um Tiled Background E vamos nesse Tiled Background dar o Behavior Sólido Fazer um chão diferente aqui hoje Música Música Beleza Esse vai ser o nosso chão E a gente dá um Behavior de Sólido pra ele Música 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 E pro meu personagem Ele O cenário A câmera ficar seguindo Eu dou Behavior Scroll 2 Aquele conhecido Behavior Scroll 2 E como a gente sabe Se eu der um Run Layout aqui O personagem ele já vai estar Sendo controlado pelas setas aqui do meu teclado Então eu posso ir pra frente, pra trás Pra um lado, pro outro, por lá Que é aquilo que a gente já viu até hoje Então eu posso aqui com a seta da direita Seta da esquerda Seta pra cima Tenho aqui configurado o joguinho de plataforma Porém eu quero um Infinity Running Então o que eu vou fazer pra isso? É o seguinte Simplesmente pra fazer o Infinity Running O que eu posso fazer? Primeiramente eu vou ter que vir aqui Nas propriedades de plataforma Do Behavior Aqui nas propriedades de plataforma Em velocidade máxima eu coloco 0 O que que a Max Speed 0 vai fazer? Vai desabilitar Que ele ande pra um lado e pro outro Eu mostrei isso no último vídeo Do Flappy Bird Então eu tô projetando aqui A seta pra direita Pra esquerda Não tá acontecendo nada Ele só vai pular Vou colocar aqui alguns inimigos No meu cenário Seria o objeto Sprite E vou colocar aqui Pintar de vermelho Não, vou pintar de verde Esse vai ser meu inimigo Eu vou fazer aqui alguns Inimigos ou obstáculos Barril, enfim Da forma que você achar melhor E agora eu venho aqui no Event Sheet E falo que toda vez que o meu Sprite Ele colidir Com um objeto Qual que é o objeto que ele vai colidir Com o inimigo O meu Sprite Ele será destruído Destroy Ah, então vou aproveitar hoje E vou mostrar pra vocês Como que a gente faz a animação de morte Serve tanto pro personagem Quanto pro inimigo Então eu vou vir aqui no Google E eu vou pesquisar aqui Alguns spikes de fogo De explosão Só pra gente ver Então eu venho aqui Spike Sheet Explode 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 Eu não vou ver algum aqui que dê Certo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Essa aqui dá Vamos pegar esse aqui Ver se tá em PNG Beleza Que um novo transparente Eu vou salvar a imagem Na minha pasta a jogo Que eu tenho aqui no meu computador Que são desses testes Explosion 17 Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 Horizontal Horizontais E 1, 2, 3, 4, 5 Verticais Então A gente faz o seguinte Dá dois cliques aqui no personagem Vamos adicionar animação Morte E aqui a gente vai fazer Como a gente mostrou Na primeira aula Clica com o botão da direita Import frames from spreadstrip E a gente vai escolher aqui O do fogo Que tem 5 por 5 Então ele tem Células horizontais 5 Células verticais 5 E aí a gente pode ver Que o Construct Ele já fez aqui Então a geração Da animação pra gente Até o final Deletar a primeira Segura Clica no 0 aqui Segura o shift E clica no crop Ele vai refilar Todas as animações Vamos clicar com o botão da direita Aqui no morte Preview E aqui sim Que ficou a animação Ela tá muito lenta Não vamos deixar loop Porque só vai acontecer uma vez Não vai ficar explodindo Vamos deixar velocidade 12 Então clica com o botão da direita Preview É, acho que ainda ficou Meio lenta Vou colocar 15 15 Vamos lá Preview Beleza Agora ficou legal Então ele tem uma animação de morte O que que muda? Quando ele encostar aqui Ele vai morrer Então É o seguinte Deixa eu tirar aqui Fazer de novo pra vocês Tornar um evento Quando o meu personagem Ele corrigir Com o objeto Qual é o objeto? A barreira O inimigo O que que vai acontecer? Em vez de eu falar Que ele vai ser destruído Eu falo que o meu sprite Ele vai dar um set animation Ele vai chamar qual animação Entre aspas Eu escrevo morte Que é o nome daquela animação E vai começar do começo Né? Não do frame atual Que eu deixei E agora eu adiciono um evento Falo que o meu sprite Onfinished Quando terminar Ao final de qual animação Morte Feito O meu sprite Ele vai ser destruído Destroy E aí eu faço um evento Falando que quando o meu personagem For destruído On Destroyed O sistema Ele vai dar um Restart Layout Então Seguinte Vou testar o jogo aqui Meu personagem Não anda para os lados Então Não tem como eu chegar No objeto O que que tá faltando Então Para o meu personagem Andar sozinho Para fazer um jogo Então de Running Que eu só vou controlar o pulo É colocar para ele Um Behavior Bullet Então vamos colocar aqui Um Behavior Que é aquele mesmo Behavior Que a gente colocou para o tiro Que vai fazer ele ser Dinamitado para frente Adicionar o Behavior Bullet E aqui você pode controlar a velocidade Então vamos dar um Play E tá aqui ó Só que o foguinho Ele tá Andando Então ó Ele tá explodindo Andando Isso não pode acontecer Então o que que eu faço Eu falo que Quando ele colidir Além dele puxar animação morte O Sprite O Bullet dele Set Enable Ele vai estar Disabled Desabilitado Vamos testar então Quando ele bate Ele explode Ficar desabilitado Depois a gente Para não ter isso aí caindo A gente só tem que controlar Então o tamanho A gente sabe que Esse Sprite tá muito pequeno Mas só para vocês verem Como que faz uma animação de morte Por que que ele tá caindo aqui Porque o ideal é que O Sprite de morte Ele tem a mesma altura Do personagem Então é assim que a gente faz Aqui o Running Game Eu acho que eu coloquei aqui Um desafio possível Não sei nem se dá para passar Deu não Ó bem aí Só que eu gosto de colocar Uma tela de vitória Que é outra coisa que eu queria mostrar Para vocês hoje Para colocar a tela de vitória Eu já mostrei Como faz mudança de tela Nas aulas passadas Coloco o meu objeto Um Sprite E esse vai ser o meu Sensor invisível Que vai me levar Para a tela de vitória Vou colocar ele aqui Fora da área Porque ele não vai aparecer no jogo E eu vou vir aqui Clicar em Layout Adicional novo Com Event Sheet Layout 2 Vou colocar aqui vitória 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 não é Vitória E se eu quiser Que o Event Sheet apareça Só que eu vou usar aqui Apareceu aqui Mas acho que eu não vou usar O Event Sheet dessa tela Ah não Vou sim Então Em Vitória Eu adiciono Aqui nos objetos Um texto E daí eu coloco aqui Você Venceu Beleza Fica aqui Você venceu E aí eu vou fazer o seguinte Esse é o Layout Vitória Eu venho aqui E falo que quando No primeiro né No layout do jogo Falo que quando o meu Sprite Ele colidir Com another object Qual objeto que é É o sensor O sistema Ele vai pra go to Go to layout Ele vai pro layout Vitória E daí que essa tela aqui Parabéns Você venceu E daí depois eu posso Comandar Colocar um comando Nessa tela Que Se ele clicar Ele vai pra próxima fase Enfim A gente segue Aquelas instruções Mas só pra mostrar Vamos ver se eu consigo Vencer meu próprio game Aqui ó Opa Consegui Beleza Foi pra tela de vitória Ai mas eu quero Deixar mais difícil Então A gente coloca aqui Por exemplo Um behavior Nos obstáculos Um behavior sign Que daí o obstáculo Vai ficar indo De um lado pro outro Vamos lá É ficou até mais fácil Mas enfim Eu acho que deu pra perceber O que que faz O behavior sign Vamos diminuir o período Pra ele ficar indo E voltando mais rápido Ainda Pra ficar muito mais difícil Olha lá Agora Agora tá praticamente impossível Vencer esse game Ah e pra o fogo não pular Se não ficar clicando A gente fala também aqui Que o bullet disable E o O personagem aqui O plataforma Ele também vai desabilitar Então certo enable Desable Pronto Quando ele morre Você não comanda mais O pulo Então Agora não dá mais Pra fazer o foguinho Ficar pulando Inclusive Isso resolveu Olha que legal Só de desabilitar Lógico Só desabilitar A plataforma Você resolve Aquele problema Que eu falei Do foguinho Ele cair no chão Então tá aí É assim que faz Quer deixar mais difícil Ainda Pra sacanear os amigos Beleza A gente deixa mais difícil A gente vai aqui No obstáculo E adiciona O behavior Rotate Além de tudo Ainda essa bagaça Agora Ela vai rodar Rotate Então Olha o que vai acontecer Agora Nossa Ei Caramba Quase consegui Será que eu consigo? Ei Não Não consegui E aí você pode colocar Um contador de ponto Contador de vida Eu acho que eu não vou conseguir Vencer Esse jogo não A gente tenta Caramba Ah Nossa Acho que não dá pra vencer Isso aqui Só se eu descesse mais O quadradinho aqui Eu diminuíse ele Sei lá Vamos ver É Enfim Vocês estão vendo Que ele está rodando No próprio eixo Ele roda no próprio eixo Porque O ponto de origem Está aqui No eixo Se eu colocar aqui pra baixo A gente viu isso Na aula de espada Olha o que acontece Ele vai rodar Já sim Agora Aí ficou uma coisa Totalmente Nossa Ganhei Enfim Consegui Uhul Vamos lá Então Já mostrei pra vocês Aqui como que faz Um Infinity Running E mostrei pra vocês Então como que faz Uma tela de vitória Agora Uma outra coisa Que eu tenho que mostrar Pra vocês É o seguinte Aqui no Layout 2 In Layers Eu vou adicionar uma layer E Essa é a layer nova Eu quero que nela Tenha meu cenário Então eu venho aqui Inserir novo objeto Sprite E aqui eu quero que seja um cenário Eu não vou desenhar cenário nenhum agora Eu vou só pintar uma cor aqui psicodélica Quem tiver equilipsia Me desculpe Por isso Mas eu estou pintando aqui Vou pintar de qualquer jeito Fica aqui uma obra do Salvador Dalí Não é brincadeira Salvador Dalí tem muita Muita qualidade É um meu surrealista preferido Ajusto E aí uma coisa que eu vou mostrar É o seguinte O cenário está na frente Ah eu quero que eu fique atrás Claro Só arrastar Mas aí tem um problema É isso que faltou mostrar pra vocês Naquela aula de plataforma Se eu jogar pra trás Vai ficar tudo branco E aí como que eu resolvo isso É simplesmente Eu tenho que vir aqui Na layer Que estão os personagens Que tem retângulo branco Pra tirar esse retângulo É só mudar aqui Transparente para Yes Pra sim É que da outra aula de plataforma Eu coloquei o cenário No mesmo layer Só mudando lá Usei order Pra ele ficar atrás Mas é assim então Que a gente deixa transparente E aí se você dar um play no jogo Bom Fazer uma competição No canal desse tech Fazer um joguinho aqui Difícil Quem ganhar Leva um prêmio E beleza Então É assim que a gente faz O jogo de Infinity Running Esse não é infinito Ele acaba Mas se você quiser Que não acaba nunca É só você usar os conceitos Lá da aula do Flappy Bird Sobre O cenário Rolagem infinita E criação randômica De elementos E aí você pode Conforme as fases passam Você ir dificultando O jogo Até fazer uma coisa Extremamente bizarra Impossível De ser vencida Mas tá aqui Mais essa opção Pra vocês Com isso aqui Que eu mostrei pra vocês Dá pra fazer jogo Estilo aquele Duet Quem não conhece o Duet Deu uma olhada Nos vídeos no YouTube Eu baixo o aplicativo Que é bem interessante A diferença Desse jogo Do Duet É que Pro Duet Você vai fazer O Bullet No ângulo Tem 90 graus Pra ele ir pra cima Então a fase Vai ser horizontal Ou a plataforma Vai caindo O que você preferir E os elementos Eles ficam aqui embaixo Então sua janela Ela tem que ter Uma outra orientação Você coloca lá Os dois sólidos As bolinhas E dá um rotate Pra elas ficarem girando Então toda vez Que você apertar Pra esquerda Ela gira No sentido anti-horário E pra direita No sentido horário E aí você consegue Fazer um jogo Estilo Duet Esse é o Duet Então tem esse vídeo Aqui ó Você tem que ficar Clicando de um lado E do outro Do celular Pra ir desviando Aqui Dessas Desses quadradinhos Aqui dessas formas E dá pra fazer Isso dessa forma Que eu mostrei Aqui pra vocês E aqui tem a velocidade A aceleração Então você clica Do lado direito Ele vai fazer No sentido horário Clicando da esquerda Do anti-horário É só você colocar O ponto de colisão Nas duas bolinhas Dá um bullet Pra ir pra cima E aqui ó Você coloca Essas barras Em cima Como a gente fez Aqui da corrida E daí você fala Quando ela colidinha O jogo começa Então não tem muito segredo Mas é um joguinho Bem eficiente Aqui com o rotate Que eu mostrei pra vocês Então dá pra fazer Dessa forma Outra coisa Pra mostrar pra vocês É o seguinte No nosso vídeo Aqui Da 9 de criação de jogos Fazer menu Play e pause O nosso amigo Aqui The Black Chief Crossfire Ele fez uma pergunta Bem interessante Ele falou que Queria saber duas coisas Um tutorial Como fazer um paraquedas E como fazer um jetpack Vou responder aqui Mas pra quem não viu A resposta aqui Eu vou futuramente Eu faço um tutorial Sobre isso Mas o que eu instruí Ele foi o seguinte Primeiramente Paraquedas Quando você tem um paraquedas O que que acontece A sua velocidade de queda Diminui Meio autoexplicativo Aonde que a gente viu isso Que o plataforma Ele diminui quando cai No nosso tutorial Sobre fase aquática Então Na realidade É exatamente aquele conceito Que você faz pro paraquedas O personagem tá caindo Quando você apertou o botão Acionou o paraquedas Ele mudou a animação Pro paraquedas Você tem que vir aqui No behavior plataforma E mudar aqui a gravidade E max fall speed Velocidade de queda A máxima gravidade Ele vai começar A acumular água Cai mais devagar E aí você tem O efeito de paraquedas Essa foi a primeira pergunta dele A segunda Como que faz um jetpack Então como que a gente faz Jetpack Você tá andando Aperta o botão Ele sai voando Então Um jetpack Seria mais ou menos Quando a gente fez um dash O personagem tá andando Você aperta o dash Ele faz um bullet Então vejam a aula de dash Pra ver isso certinho O personagem tá andando Ele ativa o bullet E depois de um tempo Desativou E o bullet Ele tem uma velocidade Aqui No caso A velocidade do bullet Desse aqui Tá com 4 cents Inclusive se eu quiser Deixar assim o jogo Mais difícil Eu posso colocar Mais rápido ainda Aqui O bullet dele Tá 8 cents Ele vai ser dinamitado Muito mais rápido Então você pode fazer Conforme as fases passam O seu personagem Ele vai ser dinamitado A velocidade cada vez maiores Então esse daí É o bullet que fez o dash Ó Ganhei Esse é o bullet que fez o dash A única coisa É que pro jetpack Você coloca esse bullet Voltado a 90 graus Então quando você aperta a técnica Ao invés dele fazer isso Um dashzinho Ele vai fazer isso aqui Ele vai pra cima Daí você vai apertando E vai controlando ele aqui Então é assim que você pode Fazer um jetpack Vou salvar aqui então O meu projeto Vou colocar aqui o running Porque o que eu tenho que mostrar Pra vocês é uma outra coisa Eu vim aqui Open E agora eu vou lembrar Aqui o caminho Exatamente Achei o caminho Você vai vir aqui File Open Meu computador Disco C Arquivos de programa Construct 2 Exemplos Ele tem vários exemplos De De itens E behaviors Prontos Então por exemplo Vamos pegar aqui Um bem interessante Que é o Pathfinding Deixa eu ver como que ele coloca Aqui o Pathfinding Aqui ó Pathfinding é o sistema De localização de caminho De inteligência artificial Que nós vamos ver Nas aulas futuras Então tá aqui ó Ele já traz pronto Pra você Eu mostrei na primeira aula Que ele já tem alguns games Prontos Ele também tem algumas Não game inteiro Mas alguns comandos Prontos Que você pode acessar Nessa pasta Então ele fala aqui ó Qual que é o comando O que que faz começar Então o Pathfinding Ele vai encontrar o caminho mais curto Vou dar um play aqui Leia as instruções Pra você entender O que que ele tá falando Tá em inglês Mas não é difícil não De entender isso Então aqui ó Então aqui ó Se eu clicar na tela O que que acontece Ele tá Encontrando o caminho Mais rápido Pra chegar até o destino Só que quando ele passa Aqui no No Cinza Ele faz o que Uma velocidade mais lenta Então aqui no caso Ele já calculou o tempo Ele nunca é mais rápido Ele fazer a volta Do que A velocidade que ele vai perder Então isso aqui O Pathfinder De inteligência artificial Quando você tá fazendo Um RPG De vista superior Ou de off-in-tides Por exemplo Você manda o exército ir Esse é o código lá O algoritmo Da inteligência artificial Que faz o rastreamento De caminhos Como que ele fez Pra quando ele tá passando Aqui no cinza A velocidade diminuir Ele fez um evento Aqui de overlay Quando ele estiver encostando Com algum objeto Enfim Em algum lugar aqui Deve tá A velocidade dele diminui E aqui nós temos Então todas as explicações Vamos abrir aqui Outro Pathfinder De ele Pra gente ver a diferença Nós vamos estudar isso Nas aulas de inteligência artificial Aqui é um outro exemplo De Pathfinder Que ele também vai Calcular o trajeto mais curto Vamos dar um play Então se eu quiser chegar aqui Esse é o caminho Que leva menos tempo Mais rápido Então que ele tá Evitando Pra não bater Pra não ficar preso O que que acontece É o seguinte Quando a gente fala Vou adiantar um pouco aqui pra vocês Quando a gente fala Inteligência artificial Tem uma coisa que chama Polos Polos iguais Se repelem Polos diferentes Se atraem Então quando o seu inimigo é neutro Quando eu clico aqui O sistema gera aqui um campo magnético positivo O personagem automaticamente admite um campo negativo Como negativo ao invés do positivo Ele vai ser atraído por esse campo E assim ele consegue chegar Como se fosse um imã mesmo Então esse ponto vai estar atraindo E ele só tem esses caminhos Porém tem um algoritmo aqui Que vai calcular o tempo Vai fazer um Pathfinder É isso que significa E essa parte vermelha Que ele tá evitando Seria um polo magnético Igual ao do personagem Então se aqui é positivo O personagem é negativo Toda essa área vermelha é negativa também Vai repelir ele Então é assim que funciona no jogo Você tem lá seu exército Se você quer deslocar pra uma região Ele é neutro Você clica A região vai ficar positiva Seu exército fica negativo Ou inverso E qualquer inimigo pelo caminho Vai ficar com um campo magnético igual O do seu exército Então seja negativo Então sozinho ele vai desviar Ele vai repelir o inimigo E chegar até o destino Então fica aqui um pouquinho Uma introdução A aula de inteligência artificial Que a gente vai começar aqui no canal Eu vou abrir aqui Aquele nosso projeto Que a gente fez naquela aula de pause Mudança de fase De instruções E eu tinha dito que é o seguinte Quando a gente faz o pause Faltou eu mostrar como faz Pra esse botão ficar invisível Eu tinha dito na legenda Eu coloquei escrito no vídeo Mas pra quem não entendeu Eu vou mostrar agora então Como que a gente faz isso Então tá aqui no jogo Apertei o botão de pausa Ele pausou E aqui é o de retorno Só que o de pausa Podia ficar transparente nessa hora E daí eu falei lá na legenda Como que a gente faz isso Mas eu vou mostrar então É o seguinte Eu vim no layout No event sheet 4 Que é o layout 4 É o jogo Vim no event sheet dele Falei que quando eu encosto O sistema muda a pausa pra 1 Enfim O jogo para Eu só vou adicionar uma ação Que o sprite set Ele faz set visible Ele vai ficar invisível E quando eu clicar em retornar O meu sprite set Ele set visible Ele volta a ficar visível E aí eu jogo isso pra cá Jogo isso pra cá Sempre eles aqui em cima Na hierarquia Tem que ser a primeira opção Senão não vai dar certo Vou dar o play Tá aqui ó Aperto Pronto Ficou invisível Ficou visível Então é assim que a gente faz Então esse detalhe Que faltou mostrar pra vocês E agora por fim Só mais uma coisinha Que é sobre deixar o som mais baixo Lá no pause Então ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer parte a parte Quero colocar um som no meu jogo Clico no da direita Inserir o objeto Vai ser um áudio Inserir E aí eu venho aqui na pasta som Eu vou importar o som Vou pegar aqui Aquele de sempre Eu falando aqui Vou abrir Ele tá então mudando aqui O GGAC Que é o formato que o Construct Ele vai importar Ele vai converter o formato Beleza Deu certo Tem aqui o meu som Ó Ó O de canal Se eu clicar Vai começar eu falando aqui Embora ele funcione bem Eu não consigo acessar na nuvem É um momento Beleza Então eu venho aqui Faço um evento De sistema Que é um Start Layout Quando o jogo começar O áudio ele vai dar um play No No áudio canal Volume 0 E a tag Eu vou colocar a tag em som Pra ficar mais fácil É legal você usar a tag Pra referenciar melhor As coisas Então eu tenho a tag aqui E aí é o seguinte Eu falei que quando pausar O som fica mais baixo Então eu não vou fazer todo o código Eu vou só colocar aqui Eu já fiz antes É só pra dar uma revisão Deixar mais claro Eu vou colocar aqui Um teclado E eu vou falar Que quando uma tecla for pressionada Ok Press A tecla S De som A ação é que o áudio Ele vai Set Volume Ele vai mudar o volume E aqui qual que é a tag de som Por isso que é importante preencher Ela vai ficar menos 20 Ou seja Ela vai baixar Vamos testar Então é isso que você tem que fazer No pause Pra quem não entendeu Que eu tinha que jogar lá dentro Se eu vou mandar baixar A palavra áudio O áudio canal É a tag Então preenche a tag Essa que a gente vai Fazer Vamos testar então O jogo vai começar Agora tá falando Eu vou apertar a tecla S Ele vai diminuir 20 decibel Vamos ver Não tem jogo Não tem nada Só o áudio Tá carregando Embora ele funcione bem Eu não consigo acessar na Vou apertar o S Eu não consigo acessar no celular E pronto Ficou bem mais baixo Então é assim que a gente faz Pra baixar o volume Na tela de pause Esse é o comando Que você tem que fazer E uma dica Que eu dou pra vocês Uma coisa bem legal Interessante Dá pra fazer um joguinho Bem legal mesmo Que é o seguinte A gente adiciona Uma sprite Não vou fazer o jogo Só vou mostrar como faz Depois futuramente Eu faço ele aqui Pra vocês Eu coloco Behavior 8 direções Que é estilo Bomberman Que eu mostrei Naquele vídeo Que eu falei Mega Man Um monte de vezes Mas é Bomberman E A gente pode fazer o seguinte Colocar várias portas Aqui E o jogo Ele vai ter que escolher Uma das portas certas Mas o personagem Vai ter que se guiar Pelo som Como se fosse O Lost Woods Do Ocarina of Time Como que eu faço isso Eu coloco aqui Várias sprites De barreiras Por exemplo Barreira 1 Barreira 2 E deixo essas barreiras invisíveis Pra ninguém enxergar E quando o jogo começar Uma trilha sonora Vai estar tocando E aqui tem uma porta Aqui E uma aqui Por exemplo Qual que é a certa? É onde o som Fica mais alto E você programa Tá quando o personagem Ele encostar nessa barreira O som vai diminuindo Vai diminuindo Até sumir Então essa é a porta errada E conforme ele vai vindo pra cá Vai ter outras barreiras Em que conforme ele vai tocando O som vai ficando mais alto Então quer dizer Que ele tá chegando Perto do lugar E dá pra fazer diversos jogos Como por exemplo Um aluno meu Ele fez um jogo De survival Em que tinha então Era uma floresta Tinha um helicóptero aqui Tinha várias árvores E bichos E o personagem É que é tirando E chegar aqui no helicóptero E eu falei pra ele Assim o seguinte Coloca várias barreiras Aqui Que conforme ele estiver andando Chegando perto do helicóptero Cada barreira Vai calcular E vai programar Pro som do helicóptero Ficar a 5 decibel Mais alto Então ele vai Cada vez que estiver chegando O barulho do helicóptero Fica bem alto Pra ele saber Que tá buado certo Se ele vier pra cá Vem barulho de caverna De bicho E não De helicóptero Então dá pra você fazer isso aí Bem interessante isso também E se a gente vier aqui Pra página de start Tem aqueles jogos Que eu mostrei pra vocês Que já vem Pré-programados No Construct E já vem com todos Os event sheets E tudo mais Aqui ó Game Um game de nave E os eventos Se você quiser estudar Por dentro dos próprios jogos Tá aqui então Como são os eventos Se você dá um play Ele vai começar Eu mostrei no primeiro vídeo Um dos jogos Mas eu tava usando aqui Deixa eu baixar o áudio Então se você quer fazer um jogo nesse estilo Tá aqui os eventos Eu mostrei o outro Esse aqui no primeiro vídeo Que eu fiz Space O Ghost Shutter Mas aquele vídeo Já ficou meio zoado Porque eu tava usando Um programa pra capturar a tela Ficou todo blocado Mas ninguém reclamou disso Então acho que deu pra entender Pelo menos os eventos As instruções Mas acho que não deu pra ver o jogo Funcionando certinho Então te mostrar mais uma vez Esse é o jogo Então aqui tem os elementos As sprites Os sons E aqui tem os eventos Do jogo Então eu vou dar um play aqui Pra vocês verem agora O fluido Como que funciona Vamos lá E o Construct Ele sempre põe aqui Algumas informações Alguns lembretes Explicando Como faz certinho É só você vir aqui Na start page E eles estão aqui Projetos e exemplos E aqui é o jogo O jogo E aí vocês podem ver Que é um jogo bem legal Bem completo Com vários efeitos De luz e água Que ficam naquela Aqui ó Effects Que eu mostrei pra vocês Aqueles aqui ó Red or Blur Então desfoque né Que é nessa janela aqui Então que eu mostrei pra vocês A gente colocar o efeito De água Aquelas coisas todas lá Da fase aquática né Então é assim que funciona Aqui tá o jogo ó Olha o tamanho da fase Os inimigos Onde eles estão Então é isso gente Foi aqui mais um vídeo update Pra trazer pra vocês Algumas novidades E das aulas de hoje Dessas 10 aulas E mais 2 vídeos de update A gente completa então Duas temporadas Com 12 vídeos Totalizando em mais de 6 horas De tutorial aqui De criação de jogos No Construct com a vocês Vamos começar os outros projetos E esse foi uma aula update Só pra gente alinhar As dúvidas dos inscritos E tudo que a gente fez Até agora né Nas aulas Fica aqui então Pra cerrar essa segunda Encerrar Cerrar não né Vou cortar Encerrar essa segunda temporada Então é isso gente Agradeço sempre Para os inscritos A parceria O apoio A ajuda A audiência Que vocês dão Obrigado por tudo E até a próxima E pedimos sempre Que deem aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando o seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado Da internet E and a dúvida E parol Legenda Adriana Zanotto